Oi meus queridos, tudo bem? A receitinha de hoje é esse pão aqui, um pão saboroso, receitinha antiga da minha avó, vocês não tem ideia gente, super fofo, uma delícia e maravilha de pão gente, ó agora passar uma manteiguinha aqui hein, é tudo de bom com cafezinho, já clica no gostei e vamos para o vídeo, vou pôr um fio de azeite, duas cebolas picadinha, já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um gostei para fortalecer o canal, não paga nada, mas vai me ajudar bastante e me fala qual é a sua cidade para a gente mandar um abraço O meu abraço hoje vai para Rubenita de Itapete Niga, São Paulo, um abraço querida, Deus abençoe Com a sua ajuda em breve o canal chegará a 6 mil inscritos Duas xícaras de água morna Uma colher de sopa de açúcar 10 gramas de fermento Muito obrigada antecipadamente por seu apoio Vou esperar fermentar aí por uns 5 minutos Depois de 5 minutos Eu vou acrescentar um ovo 35 gramas de azeite Vou acrescentar 500 gramas de farinha de trigo 10 gramas de sal 10 gramas de sal 10 gramas de sal Vou acrescentar a cebola refogada e fria Vou acrescentar mais 150 gramas de farinha Vou acrescentar mais 150 gramas de farinha A massa ainda está bem pegajosa A massa ainda está bem pegajosa Então eu vou acrescentar mais um pouquinho de farinha Até ela não grudar nas mãos bir desafio 4 mil Они a mais author 5 mil 7 mil 10 mal 5 mil 15 mil Tchau. Dei uma sovada nessa massa por uns 5 minutos, né? E agora eu vou pôr aqui nessa vasilha untada com azeite. Agora eu vou deixar aqui num cantinho quente, né, quentinho, por uns 40 minutos. Olha como cresceu, gente. Eu coloquei no meu forno desligado com a lâmpada acesa. Ó. Vou dividir em duas partes. Se essa é a primeira vez que você vê meu canal, você pode se inscrever para não perder minhas outras receitas. E agora eu vou fazer isso. E agora eu vou cobrir aqui e vou esperar aí uns 20, 30 minutos para essa massa crescer mais um pouco. Ó, vou pincelar um pouco de azeite. Então eu pincelei azeite. Agora eu vou fazer uns cortes. Pode ser com uma faca, né, ou com uma gilete. Se você assistiu meu vídeo até agora, pode me ajudar a crescer se inscrevendo no meu canal. Agora eu vou levar no forno, já pré-aquecido a 180, até dourar, aí por uns 30 minutos. Então, gente, esse pão, ele fica muito cheiroso, maravilhoso. Gostou do vídeo? Curta, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Muito obrigada, que Deus abençoe. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.